Estamos nos aproximando aí da Semana da Família. Você sabe um pouquinho sobre o que é a Semana da Família, qual o objetivo? Nós procuramos aí o Diácono Nivaldo, que vai trazer as informações de como funciona a Semana da Família. A Semana da Família é uma semana voltada totalmente com encontros, orações sobre a família, temas da família, né? Todo ano se celebra a Semana Nacional da Família. E como surgiu a Semana Nacional da Família? A Semana Nacional da Família surgiu lá pelos anos 1970, no estado de São Paulo. Se criou a Semana Nacional da Família e foi se divulgando e trabalhando. Mas ela passou a ser realmente nacional a partir do ano 1992 ou 94. Por isso, uns 30 anos atrás, aí se criou a Semana Nacional da Família, que daí foi em todo o Brasil, não só no estado de São Paulo. E qual o objetivo da Semana Nacional da Família? A Semana Nacional da Família, como eu te disse, celebra há mais de 30 anos. É uma oportunidade de as pessoas se aproximarem e rezarem junto em família e em comunidade. E o que fazer e como organizar a Semana da Família? Então, a Semana da Família se organiza, tem as articulações, né? Como celebrações, orações, visitação. Esse é o chamado do Papa Francisco. Acolher família nas ruas, famílias nos meios de comunicação social, formação sobre a família, ação em família, né? Um entretenimento, momento de lazer também, que podem ser evangelizadores. E aqui, por exemplo, em Juína, na diocese de Juína, as paróquias também têm seus trabalhos. A Semana da Família, que já são há muito tempo que se faz, tipo, Terço em Família, Cine em Família, encontros com palestras sobre família, né? É um momento de realmente estar próximo da família, visita as famílias com pessoas doentes, com pessoas vudeosas. Então, são vários trabalhos que podem ser feitos na Semana Nacional da Família. E todo ano tem um tema e qual o tema deste ano? Então, todo ano a Semana Nacional da Família, como também a Campanha da Fraternidade, todo ano, ele tem um tema e tem um lema, né? O deste ano, da Semana Nacional da Família, é praticamente o mesmo da Campanha da Fraternidade. Vem com família e amizade. E o lema é Amizade, uma forma de vida com sabor do Evangelho. E para aquelas pessoas, tem algum material disponível para elas que elas possam ter acesso? Então, tem o livro que sai todo ano, né? Que é a Hora da Família. Eu até vou mostrar aqui a capa, né? Esse ano está aqui, ó. Família e Amizade, que está o lema aqui embaixo. É esse material. As paróquias, enfim, todas deveriam ter esse material, como a maioria tem. E dentro desse material, tem os encontros, né? Para as famílias. Por exemplo, esse ano, tem lá, ela começa... Semana da Família começa no Dia dos Pais, sempre no segundo domingo do mês de agosto, que também é o mês vocacional. Então, ela começa com a celebração do Dia dos Pais. Aí, depois, tem sete encontros, ó. Educação. Um compromisso a ser vivido. O segundo encontro. Amizade e capacidade de alargar o meu convívio de amigos. Terceiro encontro. As redes sociais devem ser nossas amigas. O quarto encontro. Diante do amigo Jesus, sabemos que não estamos sós. E o quinto encontro. Amizade inclusiva. Aprender a amar em momentos difíceis. E o sexto encontro. Toda criação deve viver a harmonia da fraternidade. E o sétimo e último encontro. Diálogo conjugal. Cresce a amizade. Então, eu quero reforçar todos os pessoal de Juína, das comunidades aqui da cidade, para estar presente nesse momento, nessa Semana da Família. Reunir as famílias para se encontrar, para fazer um encontro. Se tem o material, a hora da família, usa. Para, assim, estar voltando essas amizades. Se alguém não está com algum problema na família, se reúna. Para ver como é bom ser amigo. Porque o lugar melhor de fazer amigo é na família. E esse tema desse ano nos chama a amizade. E tem um dos encontros que fala dos amigos de Jesus. E peço que vocês se reúnam em casa. Rezem pela família. Acompanhem pela rádio, pela TV. Algo que vai estar falando sobre a família. E que venham participar conosco. Realmente, em toda a celebração. Mas, especialmente, no sábado, lá no Cruzeiro. Que nós façamos com que a pastoral da família, Com que a Semana Nacional da Família cresça cada vez mais. Que seja divulgada. E é um momento especial de levar a sua família. Rezar junto. Pedir uma benção pelas famílias. Durante essa semana que vem, é toda voltada à família. E, é claro, para essa Semana da Família, tem toda uma programação para todas as paróquias aqui do nosso município. Como explica o Diácono Paulo Alves. Três paróquias se juntaram e fizeram uma programação para trabalhar junto a Semana da Família aqui em Juína. que tem a programação, assim, o dia 11 do 8, que é domingo. Aproveitando o Dia dos Pais, que é um momento muito especial para as famílias. Fazer a abertura da Semana da Família com a missa na Catedral, às 9 horas da manhã. E, na quarta-feira, dia 14, lá na Nossa Senhora da Paz, a missa com as famílias. E, no dia 17, missa no Cruzeiro, aí, juntando todas as paróquias de Juína, para estar presente lá no Cruzeiro. Missa às 17 horas, missa da família. E, o encerramento, missa no domingo, no dia 18, na paróquia Santo Agostinho, às 8 horas da manhã. Então, fica o convite para todos estarem participando desses momentos que nós colocamos essa programação. Também, cada paróquia tem a sua programação. A gente convida também para fazer parte dessas programações que cada paróquia está fazendo em sua paróquia. E, o encerramento, não tem a sua programação.